A linha de sucesso desenvolvida pela Trisul está em expansão e ganha um novo endereço. E não é qualquer endereço. É no coração de Perdizes que nasce o The Collection PUC São Paulo. Em frente a uma das mais conceituadas universidades da cidade e do país, com oportunidades de locação a cada novo semestre e próximo à futura estação do metrô, o que garante valorização de até 30% do imóvel. Um endereço que dialoga e vive em sinergia com outros três bairros vizinhos. E infraestrutura de serviços completa com universidades, escolas, restaurantes, shoppings, academias, parques, hospitais e clínicas de saúde com profissionais referenciados. The Collection PUC São Paulo é assim, um projeto conceitualmente livre, que olha para o futuro, aliando um novo jeito de morar às grandes vantagens dos investimentos. Destaque para o Hobbit Space. Espaços dedicados ao lazer e bem-estar. Rooftop com vista exclusiva da região. Tudo valorizado por apartamentos inteligentes e plantas que contemplam funcionalidade a cada metro quadrado. The Collection PUC São Paulo é o lugar que reúne tudo aquilo que faz a vida acontecer.